O técnico Magela teve só 20 dias para treinar a equipe antes da estreia. Tempo muito curto, nas duas primeiras semanas a gente apertou bastante, intensidade de treinamento, carga física. Nessa última semana, até mesmo pelos jogadores que estavam sentindo dores musculares, a gente deu uma aliviada um pouquinho, voltou mais os trabalhos para a parte tática, para a filosofia do jogo que a gente quer implementar. E agora não tem jeito, agora chegou a hora e vamos para cima. Magela faz mistério, ainda não revelou o time titular e só acompanhamos a primeira parte do treino de hoje. Para os jogadores, o jeito é mostrar serviço em campo. Ele não desenhou a equipe ainda, mas se for jogar, já estou preparado para fazer uma boa estreia. A URT fez três amistosos durante a preparação para a Série D, venceu todos os adversários com resultados surpreendentes, 7x0, 4x0 e 5x0. Depois disso tudo, era para estar pelo menos sobrando confiança por aqui, mas o técnico Magela prefere manter os pés no chão. A nossa defesa não foi exigida nesses amistosos, principalmente pela condição física dos adversários, mas a gente ficou muito feliz com a questão ofensiva e com a disposição e com a obediência tática do time, em passar a bola, em fazer a jogada de ultrapassagem, em tocando a bola muito rápido, em forçando sempre a marcação. Então nesse sentido foi muito proveitoso os amistosos. O elenco da URT é jovem, a média de idade é de 21 anos. Uma das apostas é o atacante Michel Paulista, dono de cinco gols dos 16 marcados nos três amistosos. Tem que manter, né? Graças a Deus Deus está me abençoando, minha bola está entrando no gol. Mas, igual eu falei para os meninos, o que vale mesmo é domingo, os três pontos. Está ajudando a equipe de qualquer forma, sempre na marcação, fazendo gol, não fazendo. Mas sempre tem que estar ajudando ali dentro do campo. A URT está no grupo 12 da Série D, junto com a Desportiva Ferroviária do Espírito Santo, o Goianésia de Goiás e o Volta Redonda do Rio de Janeiro. Os quatro melhores times que chegarem às semifinais conquistarão vaga na Série C do ano que vem. A gente sabe da responsabilidade de jogar no URT, é uma torcida que joga com o time, isso é importante para a gente. E o objetivo não só deles, o nosso também, é conquistar o acesso tão esperado para a Série C. E o objetivo não só deles, o nosso também, é conquistar o acesso tão esperado para a Série C. E o objetivo não só deles, o nosso também, é conquistar o acesso tão esperado para a Série C.